O que é que acha do nome? O que é que lhe sugere? O que é que lhe faz lembrar o nome? Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Esta semana vamos falar de desporto, em especial de kickboxing. A premiada Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros vem dar uns pontapés de boa disposição. Sábado, das 11h ao meio-dia. Eu espero que não seja tudo mal.